Música Graça, minha querida terra, tem explodado para crescer Vida grande, o teu esforço, muda, tu vais vencer Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar Fazem bela, bela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Que amante, graça arendeses, vamos por ela lutar A beleza é muito grande, não podemos desanimar Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar Fazem bela, bela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Oh cidade, bela cidade, tua luta não é igual Juntos nós estaremos, carregando o teu perdão Vamos companheiros juntos, com progresso caminhar Fazem bela, bela cidade, e ao Brasil vamos mostrar Tua paisagem, tem palmeiras, é grossa e temos com fervor Gasparanha, maravilhosa, Deus glorioso, Deus glorioso, Deus glorioso E ao Brasil, Deus glorioso, Deus glorioso, Deus glorioso E ao Brasil vamos mostrar Vamos mostrar É o сделал